Música Música Gassão tem que correr aqui Nossa O que foi isso? Música E aí, velho. Fechado, quando é levado fechado, velho. Eu vou colocar aí. Ei! Eu vou ficar bem vindo mais a lente para sua posição atual. Pfff! Pfff! Fala, mano, não se arroba. Pfff! 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 Ter senão vamos nos ativar à frente, hein? O helicóptero desativou só, pô. De ataque ou de... Ele de ataque. Olha lá, destruiu, destruiu. Caralho. Uma porcaria de merda. Esse pelo espalco de um topo de frente. Onde você vai? Uma porcaria de merda. Olha aí, nossa velho, tá flaqueado, uuuh! . 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 Mota todo mundo ali em seus estrelas putas Queima! Born in the hell! Fare em direção à área Bem a continuar a場o de Nokia Vem nosso esquema acabou de chegar Moblo ao norte da sua localização parece haver um helicóptero útil Acabamos de neutralizar o objetivo Glasgow Valeu, parceiro. Avistei uma metralhadora em seguida logo a leste da sua posição atual. Estamos controlando o objetivo bravo. Aplausos.